Gente, hoje é quinta-feira e nós começamos aqui com os preparativos. São 11h53. Meu esposo tá aqui, ó, colando esse negocinho, umas colherzinhas de brigadeiro. Ele e meu primo encheram todos os personalizados. Tá aqui, ó, tudo prontinho. Só esse aqui mesmo, tá? Ficou assim, ó. Bem simplesinho, mas ficou bem bonitinho, tá bom? Ó, a caixinha embala, que gracinha. Eu achei, amei, amei. Eles que fizeram pra mim encheram de doce e colocaram as lacinhas. E agora eu vou só arrumar essa bagunça aqui pra gente dormir. E amanhã eu mostro pra vocês. Nós vamos juntar pra fazer salgados. E no sábado eu mostro também o lugar pra vocês. Ei, pessoal. Hoje é o dia do chá, dia 5 de outubro. Eu ia gravar desde cedo, mas eu... Uma correria, gente. Acordei já atrasada. Uma chuva, fui de ônibus. Tava chovendo, agora só tá quente, graças a Deus. Aí fiz a ultrassom, mas a minha prima foi muito bonitinha. Eu vi no comecinho, né? Aí quando foi mostrar o sexo, ele tampou. Não deixou eu ver o doutor. Ele é muito engraçado. Agora a gente chegou já. Já enrolei os brigadeiros. Eu e meu primo. Agora meu primo tá limpando o quintal lá pra mim. Eu tô fazendo aqui o brigadeiro de copinho, né? Pra enfeitar a mesa. E vou gravar só o vídeo dos personalizados e colocar pra vocês. E vou mostrando essa correria aí de hoje. Mas tá quase tudo certinho, porque... Eu passei lá, peguei o bolo. Aí a minha mãe fez bolo gelado. Aí a minha prima vai trazer uma torta. Que ela encomendou. E meu tio vai fazer o caldo. As coisas... Eu tenho que picar as coisas pra ele ainda, que eu não piquei. E assim, tá tudo tranquilo, nos conformos. É só arrumar agora as coisas, encher as bolas e tal. Pra de noite ser o chá, gente. Eu tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Pensa. Pensa na pessoa ansiosa. Sou eu. Aí a prima... Eu ficava... Me dá esse velop aí. Ela... Eu troco em troca do seu FGTS. Fazendo chantagem, sabe? Mas a gente ficou super feliz. O neném... Nossa, você que tá muito espuleta. Muito espuleta, mexendo o tempo todo. Aí o médico tá falando... Não, chega de ver agora, senão você vai acabar vendo. Mandou tampar o rosto mais cedo, um pouquinho. Mas... Vamos lá na expectativa, né? A minha aposta ainda é que é um menino. Vamos ver. Agora, ó... São 4h15. E eu fiz esse aqui pra colar nas roupas, né? Vou fazer o topo de bolo agora. Essas aqui são as etiquetas. Tem que recortar, mas eu vou deixar por aqui. Se tiver tempo depois eu corto. Ou se chegar alguém, eu peço pra cortar pra mim. Porque eu tenho que ajeitar ainda as coisas. E tem que me cuidar também, né? Eu queria fazer a unha, pintar uma de rosa e uma de azul. Mas eu acho que não vai ter como. E vou fazer o... Encaparar esses palitinhos pra... Colocar o topo de bolo. Pode usar isso tudo, Rubinho. Muita coisa. Muita? E aqui tá o topo de bolo que eu vou cortar agora. Desenhei aqui o elefante, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Depois colocar o detalhe aqui, né? Se der, eu deixo. Se não, se ficar feio, eu não deixo. Tá? Aqui, ó. Vou fazer o outro agora. A menininha. E, pessoal, não é que deu certo? Meus elefantinhos. Vou colar lá no painel. Vai ficar bem maior, mais bonitinho, né? E os topinhos de bolo. E é isso. Depois é só cortar as etiquetinhas ali, ó. Olha a bagunça aqui que eu não terminei ainda. Eu tenho que encher aquelas bolas ali pra colocar nisso aqui, ó. Pega a vareta. Tá o arco desconstruído, ó. Eu coloquei aqui, ó. Diz a gente que é um arco desconstruído, né? Mas ficou bem bonitinho. A ponta bem pequena. Eu e meu primo que fizemos. Deu que a pouco a gente vai colocar lá, ó. Porque a gente tá esperando o sol expor, né? Já foi. Aí eu vou colocar lá depois. E, pessoal, agora são seis horas e ficou pronto, ó. Ficou assim. Eu amei o resultado. Ficou bem bonitinho. Eu e meu primo que fizemos. Aí o arco, ele que fez aquela pontinha lá, ó. Essa lâmpada aqui não vai ficar legal, mas era o único lugar que tinha pra deixar. Aí ficou assim, ó. Decoração. Os elefantinhos. Aí aqui na mesa. Esse bolo lindo. Com o topinho que eu fiz, né? Olha que lindo esse bolo, gente. Os brigadeiros de copinho. As caixinhas. Ai, gente. Tá lindo, né? Eu gostei demais. Achei muito fofinho. Aí aquele elefantezinho, ó. Coloquei ali pra não desperdiçar, né? Ficou assim, ó. Tá? Daqui a pouco o povo começa a chegar. Vou colocar uma mesa ali pras comidas. A gente vai colocar ainda. Tô procurando salgados lá. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. A cara pode pegar, velho. Mas você tá fazendo volume nisso? Eu vou lá, pessoal. Eu tô fazendo volume nisso. Eu tô fazendo volume de�udeira. Música Traz comidinhas aqui, ó Caldo Pastelzinho Bolo gelado que minha mãe fez, esse bolo é uma delícia E tem torta, quibe Vou lá fora mostrar Aí é torta Patêzinho com Corrada E tem quibe lá em cima também Essas coisinhas Então pessoal, vamos lá As etiquetinhas de menina e menina Vamos começar a posta, hein? Vamos perguntar todo mundo e colando a etiquetinha Vamos ver Ai gente, cadê? 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 Aqui, essa é a guardiã A sétima guardiã Ela me larga isso aqui, ó Nem a pau, ó Ela tá desde cedo por isso, meu Deus É menina 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 aqui, menina aqui Tira a etiquete Menina tá lá também Menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina, é claro, né? Menina Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Menina Renata, menina É, arranca o papelzinho e cola, tá? Menina É, pra colar É, pra colar Menina, menina Carol, vai ajudar o menino aí, Carol? Miguel Miguel, Miguel, o neném da mão lá É o que, filho? Menina Não, ele tava de rosa, gente Porque até então era menina Só que agora a prima chegou e falou que é menina E já mudou, já virou fone O que é que eu abro? Alana, Alana é o que, Alana? Menina Menina Pede ajuda aí E o guarda, Gustavo, é o que que tem na barriga da prima, Gustavo? O que que tem na barriga da prima? Olha lá, ó, com a mamãe Menina ou menina? O que que tem aqui na barriga? Menina Menina Menina, meu amor Conseguiu, gente? A cunhada, é o que que tem na barriga? Menina 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 Pisse O que que tem na barriga da Titi, amor? Menina Eita, meu Deus do céu O que que tem na barriga? Menina Nossa, gente Caraca, tá dito o Lourenço Daqui a pouco os pacais dela jogou no carro É menino O que que tem? O Carol Menina é brincal Atenção Atenção Menina 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 O que que tem? Menino Menino Nossa, olha o monte de Lourenço Olha o pouco Atenção O que que tem? Todo mundo vai quebrar a cara Menino Menino Casalinho Eu valei menino também lá no papel Menino Menina Minha mãe agora E o pai, o pai O que que tem pai? O pai tem menino Gente, o bolão aqui, ó Tá rolando Tô batendo o bolão, gente Vê que eu ganho De ganhar menina Quanto? Onze menino Onze menino e dez menino Fechou o bolão Tá acirrado Tá acirrado Tá acirrado Vamos lá ver a vovó Valdira Não é preferência, tá, gente? Não é preferência Não é preferência A vovó Valdira Vamos lá Ah Vizu, Vizu, mãe Mãe, que que é? Menino Menino tá Menino tá perdendo A menina tá perdendo? Menino Mas eu vou ficar No primo Menino aqui, é o que? Menino, com certeza Ó Vamos lá, tá chegando mais gente Tá chegando mais gente É o que, Karen? Menina, claro, é Gente Todo mundo tá postando menina É o que, Tainá? Menina Menina Com certeza Tá louco pra você botar aqui De exceção É o que? Eu Quem tá lá na roupa? É menina É menina Gente, é menina Menina tá falando, tá? É menina Menina, menina Valquiri Aqui Menina Não dá os dois não Fala Menina, menina Não dá pra dar os dois Não, dá um só Ah, menino, então Mas é você? Gente, a barriga é de menino, olha isso aqui Barriga de menino É, de menino mesmo Jonathan É menino ou menina? Menina? Tá doido? Então, parece que menina tá na frente, né? É, menina ganhou, gente Todo mundo votou? Sim, encerradas as votações Kibe também Agora esse caldo, gente, esse caldo Que meu tia faz é maravilhoso, tá? Ó Nossa, muito bom É caldo de queimendo? Caldo de carne seca Ai, nossa senhora Tô esperando todo mundo comer pra tirar foto Então a gente tem uma rica de tanto aqui Só pra saber o que você é Você é, você é um menino Daqui a pouco se não tá cabendo mais nada aqui Nunca me pega pra nós saber o que você é É um menino Menino, 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 menino É, mas aqui, ó Tá roxa, tá gritando menino Ah, não dá, velho Menino, menino Isso aí Aê, goiado Menino, menino Menino, menino Menino A Jane falou que troca o FGTS pelo... Ela troca o FGTS de alguém pela informação Aqui, gente Mas olha aqui quem tá aqui Olha, onde tá? Gente, tá aqui o segredo, ó Vamos descobrir agora Vamos lá fora Muita Não como o Thiago Vem, quer ver? Queremos gente lá, gente Ele é o FGTS Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Boa, gente Tchau Ai, gente, tá louco Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ô, Thiago Aqui é o FGTS Não é these palestras que eu te pôr não, velho Não, eu vou até dentro Vai chorar, eu vou embora É Gil, para Vamos, vai Esse é a revelação Eu tô aqui, Vitor Filma no canal, Vitor Tô filmando Fiqui primeiro? Ai, gente, eu vou dar um crack Papai primeiro? Miguel tá assustado Ó, tem um copiado gelado, hein? Menino! 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 Quem quer dizer? Por que, Mariel? Ai, meu pai é telo Menino! 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 Mas tem três Eu acabei bem estudado e deu certo Não, Jônia, é só três Eu acredito, Jônia Fui erraram! Fui erraram! Vai, vai, vai! Foda mais já! Calma, tem que misturar! Vai, vai! E agora? Pera aí! Vai ficar rosa, hein? Vai, vai ficar rosa! Azul! É azul! Não é azul! Não é azul! Eu acho que há três que tem aí dentro, Miriam! Eu também achei que ia cair nas bolas, hein? Ó, eu tô com problema de coração, hein? Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, Jani! Vai lá, Jani! Pera, pera! Vai, gente! Agora, vira um pouquinho pra cá, ó! Do bebê para todos vocês! Oi, papai, mamãe e família! Oi! Oi! Vocês não fazem nem ideia como eu estou! Bem quentinho! Mas eu estou muito bem! Levado! Chutei a mamãe muito! A mamãe gritou falando que era menino! O médico riu da cara dela! Sei que todos vocês estão ansiosos para saber quem está aqui! É menino! É menina! A minha mãe doidinha... Teve a ideia de chamar minha tia mais doidinha ainda! Parceira guardiã! Tudo bem! Foi muito divertido! Até o médico divertiu com a gente! Até o médico fez hora! Esquecemos o nosso cartãozinho de revelação! E nós ficamos algumas horas lá enrolando para trazer o nosso cartãozinho! Pois é! Já teve duas trollagens com a mamãe! Mamãe já falou com a titia que não queria trollagem! Mas a titia não escuta nada mesmo! Já fez duas! Tô nem aí! Então! O cartãozinho que o médico deu à titia! Que a titia já perdeu! Meu Deus! Aqui o cartão! Aê! A titia doidinha vai entregar para a mamãe, para o papai e para o Miguel! E aqui tá! E aqui tá chegando! Menina! 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 É o Robert! É o Joel! Oh, menino! Ô, menina! Bem boi! É, menino, é bom, não, 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 não! Ai, meu cara, meu cara! Obrigado. 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 Mas vai, gente. Mamãe já tá pingando, mamãe já tá pingando. Não parei que é menino. 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 Não parei que é menino mesmo. Gente, é menino, é Lourenço. É o Lourenço. Não parei que é menino. 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 Não parei que é menino.